Música Cadê o espaço? Música Bate Música Meu sorriso Música 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 Sem loucuras Aplausos Mais, pensa mais Chiri e bata Isso, isso Bata e sem mata que é o golpe da Corp rei Vai bota a cabeça O que é isso? Isso, queres perreira Cida nova Corp rei Corp rei Corp rei Corp rei Corp rei, já tira Seu brinca! Baixando a cabeça, vou tirar a ponta também. Relaxa. Flex separado! Flex separado! Flex separado. Flex clic示! Deix, flex, flex лет... Boa, já entra! Boa! Esperando, calma! Boa, velho! Boa! Boa! Boa, moleque! Boa! 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 Chega, vamos lá! Boa! Calma! Chega, chega! Boa! 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 www.fexc.com.br Prazer, prazer! Vai! Vrai, Vrai! Vrai, safado! Vox! Vem, safado! Vox! 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 Vox, Vox! Vox, Vox Vixe! Vixe, Waze Vixe! Vixe- monetizeител O que você acha? Vamos fazer isso. 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 É isso aí. Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai. Vai! Vai, vai! Vai, vai! Faltar! 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 Separa! Faltar! Segura o meu alvo! Faltar! 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 Alpera! Faltar! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Próximo dia Próximo dia Eu vou disputar o GP, eu vou ser campeão mineiro, porra!